Você pode esperar. Só não pode falar bobagem. Eu falo besteira. Mas já apareceu. Não, vai para a besteira não. Soari, qual a idade do senhor? 80 anos. 80 anos? É. Menos a Deus. O senhor, filho de quem? Américo Ribeiro. Maria Angélica do Couto Ribeiro. O senhor é nascido em que mês e ano? Em 1936, 25 de dezembro. Dia de Natal, meu Deus do céu. Festa dupla. É isso aí. Então chegou, né? O senhor nasceu, Soari, em que lugar do município de Santa Maria e Madalena? Aqui no 17. O senhor 17? Onde que é 17? Ué, para mim a família do senhor era do quinto distrito. Ele vai saber falar. Ah, legal, Soari. Então o senhor é nascido aqui no 17, perto de Lorete. E a família depois mudou-se lá para o quinto distrito. Olha, gente, eu, que sou muito ligado a essa família, eu estava enganado. Porque eu achava que o senhor ali tivesse nascido lá embaixo, no quinto distrito. O senhor ali, o senhor foi do 17 para Barra Linda, lá para o Januário? Com que idade? Dois anos. Dois anos de idade. E até que idade o senhor viveu lá no Januário? Cinquenta anos. Cinquenta, então, para aí. Então você viveu lá quase cinquenta anos. Tá. Naquela época, Soari, do senhor lá na zona rural, lá no Januário da Flor, antes disso, nome da esposa? Qual? O senhor da sua esposa? Devania de Abreu Ribeiro. Há quantos anos já casado? Sessenta anos. Vai fazer sessenta. Este ano? É. Que beleza, meu Deus do céu. Quantos filhos? Seis. Seis. Sete, mas tem um morto. Ai, eu sou. Tá. Nome dos seis? Hum. Nome dos seis? Adenilson. Edivar. O quê? Adenilson. Edivar. Ângela. Luiz. Aparecida. Maria Aparecida. E... Elisângelo. Perfeito. Quantidade de netos? Ih, agora tem quantas. Fala aí, Vani. Tudo bom. Já tem uns dez? Tem três com mais, dois com Luiz, cinco, com Dilvar, cinco, um, seis, até sete. Tá. Já tem bisneto? Já. Já tem bisneto? Já. Que beleza. Irmãos. O senhor. Hum? Quantos irmãos você tinha? Nós? É. Nós eram... Milton e Hamilton. Nós eram três irmãos só. O senhor Hamilton. E a Laí. A Laí. E eu. É. Ah, só vocês três? Só. Eu achei que tivesse mais. Não, não. Tudo bem. O senhor Ari, o senhor já está morando aqui no bairro Itaporanga há quantos anos? Há uns trinta anos. Já há trinta anos? Há uns trinta anos. O tempo voa, hein? Não, não voa, não. O tempo voa é passarinho. É ótima essa. É. É, não boa. É. Na roça, onde o senhor morava, tinha jogo de futebol? Tinha. Tinha time lá no lugar que o senhor morava ou tinha de outro lugar? Tinha time onde é que eu morava mesmo. Lá tinha time? Tinha. E outros lugares próximos ao senhor lá embaixo, tinha Lacaeté, tinha Coqueiro, Barra Linda. Nesses lugares também havia time de futebol? Havia. E os jogos aconteciam tudo num lugar só? Ou havia um rodízio? Não. Não era só no lugar só não. Saía pra jogar. Tá. Então, todo final de semana havia jogo em algum lugar? Forró. Bastante. Sempre tinha? Sempre tinha. Ladainha. Sempre tinha. E o que que tinha na ladainha além da reza? Ah, o que que tinha? Tinha o pessoal pra rezar, ué? Mas não, sim. Além do pessoal que ia pra rezar. O senhor me lembra aqui. O que que era oferecido na ladainha? Como é que funcionava a ladainha? A pessoa chegava, rezava e depois? Ah, comia, broa e ia embora. Sempre oferecia alguma coisa pra comer? Oferecia. Café? Muito bem. Café, biscoito, rosca, tudo. Pão. Broa. Broa. A reza se tornava um encontro de família, de amigos, tornava-se um evento. E era comum ter ladainha nas casas? É, de vez em quando tinha. Meu padrinho era todo ano pequeno, rocha, muitos anos. Então tinha casa que tinha ladainha anualmente? É. Era tradição? Outros fizeram pras pessoas, quando morriam, não rezavam a missa, era a ladainha. Ah, entendi. A ladainha funcionava como se fosse uma missa. É. Uma outra coisa. Folia de reis. Quem? Uns grupos. Era um grupo só que tinha um lugar ou acontecia de ter mais de uma folia de reis? Não, de vez em quando aparecia. E se apresentava lá? Aí começava a cantoria, oito da noite, atravessava aí a madrugada. E o senhor tinha o costume de ir? Não, nunca foi. Mas acontecia porque os amigos, familiares iam. É. Muito bem. E futebol, voltando ao futebol, o senhor jogava futebol ou o senhor assistia? Jogava, assistia. O senhor foi jogador? Jogava em que posição? Ah, eu não sei. Não, porque seus filhos jogam. Muito bem. Eu me lembro quando tinha futebol do Ribeirão ali, a época que eu cheguei a alcançar. Eu não jogava bola, não. Não, né? Mas Luiz e Edivar jogavam bem pra danar. É, Denilson. É, Denilson também. Ô, senhor Ari. Quando acontecia de uma pessoa da Roça ficar doente, como é que a pessoa fazia pra conseguir médico? Como é que funcionava? Ué. Vinha procurar um médico. E a condução? E a condução? A cavalo, só vinha a cavalo. E médico, às vezes, ia visitar lá o doente. Era doutor Udson. Doutor Udson. Foi médico em Madalena. Antes doutor Maneco. É, muito antes. Ele saiu, doutor Maneco chegou. Ou doutor Maneco chegou e saiu doutor Udson. Doutor Udson foi o primeiro médico aí. Doutor Udson, doutor Udson, de Sousa Fontes. Era bom médico também, né? Ô, senhor Ari, e quando falecia uma pessoa na Roça, e não havendo cemitério lá na Roça, como é que acontecia pra enterrar essa pessoa? É, trazia pro cemitério. Não enterrava lá no meio do mato, não. Ótima. É. Muito bem. Trazia pro cemitério. É. Mas trazia como? No ombro, no ombro, minha filha. É. E juntava, era muita gente pra carregar. Era um varal. Botava um varal e trazia pro cemitério. Então, sempre havia um revezamento. Cada vez, quatro homens pegavam... Era dois por vez, assim. O quê? É, não é esses homens frouxos de hoje que tem aí, não, meu filho. É mesmo, senhor Ari, lá de baixo, vinha trazia pra Madalena, às vezes? Trazia pra Madalena, pro Ribeirão, mas só que tem uma coisa. Mas também juntava muita gente, não era dois, três homens, não. É, a vida era difícil. Era difícil, mas era uma vida boa. É, a vida é boa. Senhor Ari, a roça naquela época, havia pobreza, mas não havia miséria. Não, não havia miséria. E todo mundo trabalhava, a turma todo mundo trabalhava. E quando, senhor Ari, tinha festa, como tem, a festa padroeira, vocês lá da roça vinham à festa? O pessoal fala que o pessoal que vinha da roça, muitas das vezes, trazia seu calçado pra calçar perto. O calçado ali embaixo, tem aquela, nesse colo ali, ó. As pessoas vinham descalças, o calçadinho trazia a sacola, ali lavava os pés, botava o sapato, um homem, se fosse mulher, tá manco, ia pra festa. E quando acabava a festa, passava ali novamente... Não, aí tirava, até pra ir mesmo e ir embora. Imbora descalço, não tinha esse negócio de andar com o pezinho todo dengoso, alguma coisa, não. Então o calçado só era pra esses eventos, né? É... Ô, Soari, e quando acontecia da festa cair de dia de semana, A pessoa vinha pra cá, passava a noite na festa, saia daqui de madrugada, chegava em casa amanhecendo o dia, hoje é o dia amanhecido, a pessoa ia dormir ou etapava o serviço? Bom, aí depende, né? Depende das pessoas, né? A nossa vez não ia trabalhar ainda. Nem descansava da noite virada no... Pegava no batente. E lá na roça, o senhor, seus irmãos, seu pai, trabalhava na lavoura? Trabalhava, nós fomos criados na lavoura. O que que o senhor lembra que produzia lá? Era milho, feijão, arroz, era... E comercializava aqui na cidade? É... Trazia pra cidade pra vender? Às vezes trazia, mas é muito difícil. Era mais pra consumo? É... Mas tinha as casas todas de fartura, mano. Não era contato de limpa com a família hoje, né? É... Não tinha conforto, mas tinha ali uma... É que eu falo muito sempre isso lá em casa. Às vezes o mundo moderno oferece certas tecnologias, mas não oferece a essência da boa convivência familiar, não é isso? Rádio? Rádio? E era muito difícil. Era difícil? Televisão, naquela época, nem existia. A televisão surgiu aqui em Madalena na década de 70. Na roça, então, o rádio já era difícil? Já era difícil. E como é que vocês sabiam notícia fora do lugar de vocês ou não sabia? Ninguém sabia de notícia, que não tinha tanta notícia quanto tem hoje. Hoje só tem mais... Safadeza e sacanagem. É isso. É isso mesmo. É verdade. O mundo evoluiu de uma parte e retroagiu da outra, né? Da outra. É verdade, senhor aí. Senhor aí, e no tocante, a questão de encontros das pessoas. Era muito comum as pessoas estarem juntas na roça. Por quê? Nisso que tinha futebol, estavam juntos. Tinha uma ladainha, estava junto. Se tinha um encontro folia de rei, as pessoas iam, estavam juntos. Então, as pessoas não tinham telefone, não tinham rádio, mas estavam mais presentes umas com as outras, né? Porque hoje a pessoa está perto e mesmo no momento está longe, porque fica no celular, cada um com o celular daqui. Não é verdade? É verdade. É verdade. É isso aí. E para registrar, nós estamos aqui no bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Madalena, nesta manhã para tarde, que já são meio-dia, de sexta-feira, 26 de maio de 2017, conversando com o senhor Ari Ribeiro, apanhando dele, conseguindo com ele algumas informações, como era a vida das famílias, antigamente em Santa Maria Madalena, e ele dizendo aqui, em especial, da vida rural. Porque ele nasceu em Santa Maria Madalena, porque ele nasceu na zona rural em Santa Maria Madalena e viveu durante muito tempo de sua vida na região da zona rural. Então, esse registro é para que os jovens e as futuras gerações fiquem sabendo de como era a vida no interior de Santa Maria Madalena. Porque o jovem de hoje já nasce com televisão no quarto, celular no bolso, sapatinho no pé, carro na porta de casa, tudo no conforto e no bom. Então, esses, por certo, não imaginam que antigamente a vida era muito difícil. É verdade ou mentira? Era difícil e eu, no meu ponto de vista, era melhor do que hoje. Meu pai fala isso. Era melhor do que hoje. Antigamente existia aquele negócio do respeito e hoje não existe mais. Não existe mais respeito. É, Sari. O senhor está terminando a nossa conversa abordando um assunto de uma importância muito grande. É o respeito. O senhor falou tudo. Não existe o respeito. Quando a gente foi criado, se nossos pais estivessem conversando, Nós estamos aqui. Nós não chegávamos para se meter em conversa deles, não. Nem perto nós chegávamos, porque tinha respeito. Respeitava. Havia a autoridade do pai. Hoje, o filho bate pai, bate mãe. E se o pai e a mãe revidar, tem conselho tutelar. É um troço que eu acho que é errado, no meu ponto de vista. Porque eu acho assim, se eu tenho meu filho e você tem seu filho, tem que dar o castigo e eu vou ser. São os pais. São os pais. Também acho. Porque eu não vivo num país onde tem um negócio chamado politicamente correto, que as pessoas, para dizerem que defendem direito disso, direito daquilo, ficam aí muito protegendo situações que não são dignas de famílias boas, não são atos que merecem ser considerados, porque desvalorizam a família, a sociedade, desvalorizam as pessoas. Mas, infelizmente, essa modernidade, ela tem um lado bom e um lado ruim. Infelizmente, senhor, o senhor falou tudo certinho que eu concordo. Vivemos um mundo onde se dá muito direito, mas não se cobra dever. Porque eu, quando fui cuidar de meus irmãos, você está pensando, nós chegávamos, levantávamos de manhã cedo, tomávamos a benção para o pai e o mamãe. Na hora que fosse dormir, tomávamos a benção para o pai e o mamãe. E tinha outra coisa. Se nós quisesse sair daqui, sair na casa do vizinho, para o pai ou o mamãe, nós podemos ir, se eles falassem que não. Perfeitamente. É isso aí. O senhor terminou nossa conversa abordando um assunto muito importante. Aqui, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E o senhor pode guardar no seu coração, tanto o senhor como a sua esposa. Nós temos por vocês um grande carinho, um grande respeito e admiração. Vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Obrigada. Será que não paga aluguel, não? Não. Paga não. Se tiver que pagar, eu pago para o senhor. Está morando no meu coração. Só no coração? É, morando no meu coração. É, está bom demais. É isso aí. Valeu pela conversa, está bem, senhor aí? Será que valeu? Valeu muito. Foi show de bola, como diz o outro. E até uma próxima vez, se Deus quiser. E quando eu voltar aqui, para conversar com a dona Denair. Está ok? Denair, então você já não vai achá-la aqui, porque ela não mora aqui. Eu troquei, Zay, irmã. Eu troquei, eu troquei. Você está trocando tudo.